Amigos, hoje temos um participante muito especial dando notícias importantes bem aqui, onde mais seria. Prefeito Osborne, obrigado por ligar. Não, eu que agradeço, Jonah. Quando você trabalhava no Clarim, sempre era justo comigo. Rígido, claro, mas justo. Bom, é o meu trabalho, senhor prefeito. Minha integridade é tudo que tenho. E eu não abro mão dela por ninguém. Agora, qual é essa notícia importantíssima sendo revelada pela primeira vez no mundo aqui no meu programa? Bom, depois do cruel e covarde atentado à prefeitura que quase tirou a minha vida, ficou claro que nossa polícia desfalcada precisa de ajuda. E eu quero garantir ao povo de Nova York que eu estou providenciando isso. Ahá, eu disse! Todo mundo me ouviu falando isso. Vai usar minha ideia de trazer policiais de Lake Preston? Ah, não. Embora fosse uma ótima ideia. Não, essa é uma empresa de segurança, parecida com as usadas pelo nosso exército para ajudar as tropas no exterior. Não posso dizer o nome até assinar o contrato, mas são de uma competência impecável. Bom, parece ótimo, senhor prefeito. Mas é claro que só posso dar minha opinião rígida, mas justa, quando souber todos os fatos. Eu não esperaria menos. E só para salientar, isso não visa de forma alguma substituir nossos valentes oficiais da lei. Só dar um suporte, de modo a reduzir a burocracia e atingir recrutados. E nós queremos resultados mesmo. Aliás, que bom que ligou, porque quero dividir minha teoria sobre o Spider-Man e estar envolvido com os termos unidos. E imagino que seja uma teoria facilmente, mas meus médicos estão recomendando que eu descanse agora. Então, se me dá licença. Você pode ligar de novo, quando quiser. Gerard, ouviu essa? Rígido, mais justo, é nosso novo slogan. Não interessa se já tem alguém. Usamos. Pega ele na próxima. Maldito pão. Maldito pão. Maldito pão. Maldito pão. Maldito pão. Maldito pão. Caraca! Que isso, Igor? Tá louco! Ah, não! 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 O que é isso? Vou só tirar a fotinha ali... Opa! Opa! 10-30, veículo blindado sob ataque, preciso de apoio imediato. A denuncia veio de Clinton, câmbio. Quando Vulture quebrou minhas lentes, eu quase fiquei cego. Isso serviu de alerta. Tive que aprimorar com um material mais resistente. Tive que aprimorar. Tive que aprimorar. Outra câmera. É bem coisa da Black Cat. Pobre Spider. Eu sei que te decepcionei aprontando de novo, mas em... Perfeição não se mexe. Acho que aqui vende vinhos raros. Ela tá diversificando. Preciso dar um jeito de sair na frente. Pobre Spider. Pobre Spider. Pobre Spider. Pobre Spider. Pobre Spider. Pobre Spider. O que disse sobre Spider-Man não derruba. Ele seria, no mínimo, parcialmente responsável. Porque a maneira imprudente com que o Wilson Fisk foi derrubado, criou diretamente o vazio onde os demônios jorraram como um veneno. Ações têm consequências, meus caros. E isso é algo que o Spider-Man nunca entendeu. O que é isso? Consegui. O que é isso? O Cameron não vai amigos. local. Agentes solicitados no Day Arts, respondam. Oi, Pete. Esse laboratório monitora a saúde da vida marinha. Tem um monte de remédios se precisar. Os efeitos que essas doenças têm... Nossa, nenhum ser vivo deveria passar por isso. Parece que os peixes estão com uma infecção bacteriana. É melhor cuidar disso antes que infecte os alimentos. Achei um spray antibacteriano no laboratório pra curar os peixes. É só borrita na água. E rápido, antes que as pessoas fiquem doentes. Primeiro passo e até o cais. Primeiro passo e até o cais. Um bloqueador que eu usei nas asas do Vulture. Pena que ele aprimorou a elas depois disso. Aposto que o que está dentro daqueles barris gerou problema. Tenho que tirar eles da água. Pode me chamar de amigo da vizinhança ou lixeiro. Esses barris são mais estéticos que os caras que eu costumo enfrentar. Agora que está limpo é o lugar perfeito para ficar. Se eu espalhar por igual, a corrente da água vai dispensar por aí. Preciso cobrir uma área maior. Os peixes vão passar para outros peixes. Isso é ótimo, porque eu não tenho como usar a teia na água. Com base nas correntes, tem outra área que eu preciso atingir. Com essa ampola de sangue do Lizard, eu desenvolvi uma cura e transformei ele de volta no Dr. Connors. Mais barris, com certeza é a fonte das bactérias. Vou dar um jeito neles. Uma coisa boa desses barris, eles não me dão tiro. Em compensação, acho que eles não gostam das minhas ironias. Eu vou dar um jeito neles. Só vai pegar uma espelhança de barris. Novamente, me tire o 5-8. Vamos lá. Todo limpo para cuidar. Venham cá peixinhos, isso é bom pra vocês Por isso eu nunca tive um aquário Aposto que alguém vai contar isso com o Jameson como um Spider-Man, poluindo a água Tá bom, preciso de um lugar pra examinar meus amiguinhos e ver se estão curados Tudo limpo Bom, pelos padrões do cais Nós impedimos uma epidemia antes de começar Vai ser difícil a Oscorp dizer que essa estação não tem importância Perfeito Perfeito O palpite da MJ tava certo. Esse lugar tá lotado de demônios. Eu tenho que apagar esses caras e depois dar uma olhada geral. Não, não é? Você tá matando. Sim, você tá matando. Vamos pegar isso que eu Woody. Não, não. Eu estou aqui. Vou eu sair de jogo. Não, eu trabalho. Entra a gente pra eles. Não tem medo de discutir. Não tem medo. Não, não, não. Não, não, não. Ah, uma trava de alta segurança. Isso é usado em bancos, não em centros de reciclagem. Talvez se eu achar de onde a energia vem... Acho que posso desativar o circuito. Preciso das teias elétricas. Bom, isso teve efeito, mas parece que os circuitos precisam de mais força. Tenho que achar um quadro de força. Pronto. Pronto. Pelo visto o circuito continua estável. Talvez tenha outro quadro de força aqui perto. Te peguei. Quase lá. Mais um quadro deve resolver isso. É isso. Opa. Ai, cara. Vários equipamentos high-tech. Talvez eu possa fazer umas armas com essas coisas depois. Deve ser aí que eles pretendem atacar. Espera. São escritórios de campanha do Osborne. Todas as rotas saem do mesmo endereço. Armas do arsenal do Fisk. Mais planos. Caminhões, bomba? Que loucura. Explosivos do canteiro de obras do Fisk. Isso não foi uma guerra de gangue. Os demônios roubaram do Fisk para ir atrás do prefeito Osborne. Oi, você achou o Lee? Não, mas você tinha razão. O Lee está usando o lugar como fachada para os demônios. Faz bombas, trafica armas. Ai, meu Deus. E parece que estão planejando outro ataque. Dessa vez nos escritórios de campanha do Norman Osborne. O Lee deve ter algo contra o Norman Osborne. Achei um endereço aqui. Acho que é onde ele se prepara. Se eu for rápido, talvez possa detê-los. Ai, toma cuidado. Yuri, sou eu. Fala rápido. Estou ocupada ouvindo os berros do meu chefe. O Martin e os demônios estão planejando outro ataque. Dessa vez nos escritórios de campanha do Norman Osborne. Sem certeza. Teve muitas pistas falsas na última semana. Confia em mim. Vou te passar o endereço de um centro de reciclagem. Tem todas as evidências lá. O que é que eu não consigo? Doc. O que é que eu sou? Vou te passar. Fala? O que é que eu sou? Não. Vamos lá. Vamos lá. Despaixo seguro. Quanta gente. Preciso fazer isso em silêncio. Mas também com estilo. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Filha da mãe... O que é isso? 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 Isso é maior do que eu pensava. Parece que os demônios têm um exército. O que é isso? 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 Sim. O que é isso? O que é isso? Qual é a situação da nossa posição no West Village? Central, BBTP vai...